Oi gente, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Maico e este é mais um vídeo aqui no nosso canal. E né gente, como vocês já viram aí no título, né, eu já tô abrindo logo esse vídeo aqui, misericórdia, já me segurando. Quando eu rio assim é porque eu tô nervoso e ao mesmo tempo, né, tô me segurando. Mas enfim, não tem mais o que enrolar, tem que falar logo. É isso mesmo que vocês viram aí no título, o Rodrigo vai embora, né, infelizmente ou felizmente a gente acredita sim, mas vamos ouvir, né, um pouquinho dele. Agora o que vai falar é o Rodrigo, o que vai falar. O Rodrigo já tá logo aqui, dá um oi. Oi gente, tudo bem com vocês? Boa tarde. Tá fazendo falta, né gente? Então gente, você sabe aquela notícia que a gente dá e que ao mesmo tempo que não é tão ruim assim, mas também não é boa? É tipo essa notícia. É, então gente, eu vou voltar pra minha cidade, vou voltar pra Curitiba nos próximos dias e assim, eu fico muito feliz por tudo que já aconteceu aqui. Eu olho pra trás, parece que eu vivi uma vida aqui mesmo de muito tempo, aprendi muita coisa aqui com todos, todos me acolheram mais do que fosse a minha família, então eu levo comigo, além da bagagem, muita consideração, muito carinho, muito afeto, muito amor e respeito muito pela minha família baiana, se posso assim dizer. E assim, eu fico muito feliz de ter vivido isso tudo e eu sei assim que isso que aconteceu, esse laço que a gente formou, ele é muito forte e nada vai romper, independente da distância. E o bom é que eu vou estar em Curitiba, eu vou estar no mesmo país, então a gente sempre vai estar se vendo, sempre vai estar se falando. E assim, é muito difícil agora falar, porque quando a gente faz planos, igual a gente estava lá na Espanha, né Michael, que a gente comentou que viria pra cá, que a gente teria alguns projetos aqui. Só que sabe, né gente, as coisas não são exatamente como a gente planeja. A gente tem ideia, a gente tem que idealizar alguma coisa, mas ao longo da caminhada a gente vai vendo quais são as necessidades, o que vai surgindo e no meu caso, pra vocês entenderem, aconteceu o seguinte, a minha família tem uma empresa lá em Curitiba, da qual eu trabalhei 18 anos da minha vida, a vaga já está me esperando há algum tempo, eu só não voltei antes, eu tive essa decisão de conversar com o Michael, com toda a família, pra esperar um pouco, porque eu acabei me envolvendo muito com o projeto da casa do Michael, né? A gente acabou criando junto, né Michael? Na verdade já era pra ele ter ido, né? Ele até tardou um pouco mais justamente por isso, porque a gente começou o projeto da casa junto, né? Ele me ajudou, vocês viram aí, eu fui sempre falando, o Rodrigo tá fazendo isso, o Rodrigo tá me ajudando a fazer isso, e a gente bolou todo o projeto da casa junto, né gente? Então assim, ele acabou que tardou um pouco mais isso justamente pra me ajudar, né? Até porque, como eu sempre falo aqui em casa e pra ele, abaixo de Deus assim, ele me ajudou muito em tudo, né? Vocês viram aí, ele sempre tava lá, a gente tava sempre na casa, vendo as coisas, revisando tudo, anotando tudo, o Rodrigo me ajudou muito, eu só tenho a agradecer a ele demais, a Deus, por todas as coisas que ele fez, sabe? Então assim, eu falo assim, no começo eu falei felizmente ou infelizmente, mas o infelizmente é mesmo pela saudade que vai fazer, né? Porque a gente acaba acostumando tanto, tanto, né? Mas assim, gente, é uma oportunidade muito boa, né? Que ele teve e assim, ele não vai deixar passar, entendeu? Mas, isso não significa, né Rodrigo? Que, gente, ele tá indo embora pra sempre também, porque, como o Rodrigo havia falado com a gente, ele gostou muito da cidade, né? Igual, quando a gente saiu da Espanha, a gente deixou bem claro isso também no canal, e esse vídeo que eu tô fazendo aqui, explicando pra vocês, é só pra que vocês não fiquem dando ouvido pra pessoas que não sabem o que estão falando, ou inventando história, e falar que teve briga, teve qualquer coisa, aquelas mentiras que as pessoas costumam inventar na internet, né? Falando, ah, foi embora por isso, por aquilo, não foi, tá? Então assim, como eu sempre falo, ouçam o que tá saindo do próprio canal, pra saber o que é verdade e o que é mentira. Então assim, tem coisas que até que a gente não teria nem que ter trazido assim pro canal, né? Mas como eu não gosto de burburinhos, ou que falem mal do Rodrigo, ou da minha família, ou de mim, do meu canal, entendeu? Eu prefiro esclarecer algumas coisas, então tô deixando muito claro pra vocês, tá? Ele tá voltando por uma oportunidade muito boa que ele teve, porém ele tem plano sim de um dia morar aqui, porque ele gostou muito da cidade, né Rodrigo? Exatamente, então aquilo que eu falei lá no começo, quando eu vim aqui a primeira vez, eu gostei muito da cidade, gostei muito do lugar, exatamente o ritmo que eu gosto de levar pra minha vida, eu acho que eu não combino com cidade grande, eu tô voltando pra Curitiba por causa da oportunidade mesmo, mas eu gosto demais daqui, do estilo de vida que tem aqui, da qualidade de vida que a gente tem aqui, e uma coisa que eu já falei lá atrás, que eu já vim acompanhando, já tinha conhecido a família do Mar, que hoje eu posso reafirmar com toda segurança, é que a gente realmente não precisa de muito pra ser feliz, a gente não precisa morar numa cidade grande, não precisa ter bens, não precisa ter imóveis, imóveis, carro, não precisa ter nada gente, a gente consegue ser muito feliz com a união, assim, com a família unida sempre, com muito respeito, e aqui isso tem de sóbrio, então isso eu levo pra minha vida, sabe? É uma coisa assim que eu nunca, nunca pensei que eu ia ver, e muito menos viver, né? Então eu tive essa oportunidade, então eu já fico muito feliz com isso. E lembrando que, assim, a amizade não termina, vai tudo continuar a mesma coisa, a única coisa é que eu vou estar um pouquinho longe, mas assim, eu vou continuar ajudando, no que eu puder ajudar na obra, no projeto, né, que a gente começou junto, vou estar sempre falando com todo mundo aqui, que eu tenho muita consideração, que eu tenho muito amor mesmo, considero, de novo eu falo, como minha família, que é minha segunda família que me acolheu, no momento que eu decidi vir, todo mundo concordou e me apoiou, e me acolheu de uma maneira assim, que eu já esperava que ia ser boa, mas tão boa, tão maravilhosa que foi, eu não esperava mesmo, então eu só tenho a agradecer a todos mesmo, sabe? E, tipo, é essa oportunidade de ter ficado aqui esse tempo. E ao contrário de que algumas pessoas falaram no canal, nossa, Rodrigo, você saiu de uma cidade tão grande, de lugares e tudo mais, pra viver num lugar como esse, como se aqui fosse o pior lugar do mundo, e hoje o Rodrigo, como ele tá falando, ele pode afirmar, porque, gente, não é o lugar que faz a pessoa ou que faz alguma coisa, é a própria pessoa que faz, porque você pode ser uma pessoa muito rica e não ter felicidade verdadeira, não ter tantas coisas que na vida não se compra com dinheiro, né? E hoje você pode falar isso com convicção, né, Rodrigo? Posso, hoje eu posso falar. Então, assim, gente, ele sempre que está aqui, ele veio pra cá porque ele optou, está aqui, entendeu? Então algumas pessoas falam como se aqui fosse o pior lugar do mundo e não é, tá? Quem nunca viveu uma felicidade verdadeira, uma comunhão verdadeira, nunca vai entender essas coisas. Quem nunca teve amigos de verdade, quem nunca teve uma família de verdade, não tô falando qualquer família, eu tô falando família de verdade, família que se ama, que briga, mas que se perdoa, que se respeita, entendeu? Quem nunca teve isso, nunca vai entender algumas coisas na vida que a gente só entende vivendo. E falando em vivendo, né, convivendo todo esse tempo junto, né, filha? Com o Rodrigo, paiinho também que tá aqui, dá logo um oi pra vocês. Oi, gente! Deus abençoe a todos, meu Deus doi. E aí, o que vocês têm a dizer, né, com essa ida do Rodrigo? Gente, eu mesmo vou falar por mim, que o Rodrigo aqui em casa, pra mim, é como se fosse um filho também, porque nós passamos a gostar muito dele, do modo dele, da pessoa dele, da pessoa muito maravilhosa, em qualquer lugar que ele estiver, eu sei que ele bebe bem, porque é uma pessoa que tem respeito, sabe dar respeito, tem a consideração, e por isso o amor cresce na vida de cada um que seja assim, né? Tanto do nosso lado, como do lado dele, né? Então eu só tenho a agradecer a Deus, e fico com dó de ele sair daqui agora, porque pra ir pra lá, porque a gente já vai sentir uma grande falta, viu? Acaba acostumando, né, manhã, com o jeito, assim, né, a pessoa dentro de casa e tudo mais. É verdade, gente, vai fazer muita falta pra nós, né? Porque a gente já tá acostumado, né, de ficar com ele aqui dentro de casa, ele é muito legal, muito educado, e é tudo que a gente fala, ele aceita, ele concorda, então vai ajudar a gente também aqui, tá pensando que ele não ajuda a gente não, ele ajuda a gente também aqui, e daí ele é uma pessoa muito boa, né? Pra fazer muita falta, ele ir embora, né? Mas quem sabe um dia, né? E respondendo já, aproveitando esse vídeo, que as pessoas falavam assim, Nossa, Michael, como que teu pai aceita uma pessoa como se o Rodrigo fosse uma pior pessoa do mundo, né, gente? Aqui não é qualquer pessoa que entrou na nossa casa, né? A gente conhece ele, sabia do caráter dele desde o começo, e por isso que ele viveu aqui em casa esse tempo todo, e assim, Rodrigo pra mim é como um irmão, entendeu? Eu não tenho outra palavra pra falar, ele é o irmão que eu não tive, né? Um irmão amigo, um irmão presente, um irmão que tava do meu lado nas horas que eu mais precisei, entendeu? A gente viajou junto, foi tudo tão gostoso, foi tudo tão maravilhoso, tudo que aconteceu, a gente conheceu muita coisa junto, e hoje em dia minha família conhece ele, conviveu com ele, ele morou aqui em casa, e hoje eles sabem da real amizade que a gente tem, né? E, assim, gente, eu não tenho vergonha de nada, e algumas pessoas falam assim, Nossa, vocês dois são amigos e tudo mais, como se não existissem amigos hoje em dia. Uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês, e pra todas essas pessoas assim, é que, realmente, a maioria das pessoas nunca vão saber o que é ter um amigo de verdade. A maioria tem companheiros, mas não tem amigos, né, não mãe? Que é totalmente diferente, né? É verdade. E ele se tornou um amigo, não só meu, mas como da família também. Então, assim, gente, uma coisa que eu vou falar é que vai fazer muita falta, muita falta mesmo, mas como eu já falei pra ele, né, Rodrigo? As portas vão estar sempre abertas, e como ele tem um sonho de morar aqui um dia, quem sabe, lá na frente, né? Tudo tá nas mãos de Deus, a gente tem orado, a gente tem pedido a Deus, mas na hora de Deus, né, as coisas vão acontecer. E se ele tem vontade de morar aqui um dia, quem sabe, né não, pai? Com certeza, e eu dou todo apoio, quando ele vir pra aqui, se for da vontade de Jesus, eu dou apoio de todo lado que ele precisar, porque com a pessoa que nem ele, se a gente não quiser ir na casa da gente, pode dizer que não queira mais nenhum na face da terra, porque uma pessoa dessa não dá trabalho a ninguém. Entendeu, gente? E falando em pessoa que dá trabalho a ninguém, mas você tá aqui. Rõe nas onhas, nervosa. Tá nervoso já, hein? É, né, pensando assim, o Rodrigo vai embora, ô Jesus. Essa hora vai chegar, infelizmente, né? Pra mim, infelizmente, porque tu falou assim, mas pra mim, eu não queria que fosse o jeito nenhum, né? Eu também não queria não, porque mas não tem jeito. A gente tava idealizando muitas coisas, assim, né? Gente, me perdoe a minha cara aqui, né? Tô com o olho meio assim, coisado, tô perdoando. Tá chorando demais. Não, eu faço, realmente, eu faço muito problema. É, assim, né? Ele já acostumou com ele muito, assim. Então, ele faz parte da família já. Pra mim, é como se fosse um irmão, né? Mais um irmão homem, né? Só que, assim, mais presente, mais amigo, né? Companheiro, ajudando o que pode, não reclama de nada da vida. E a pessoa, assim, sempre alegre, não tem nada de estar reclamando das coisas. Nossa, foi muito bom conhecer ele, né? E eu sei que no dia, todo mundo aqui vai chorar, porque eu vou de lá e ir embora. Menor de vez, eu tô chorando. Nós já choramos esses dias aí atrás, conversamos sobre essa hipótese aí, né? Que já tava sendo pensada, né? De ele voltar pra lá. E, nossa, eu nunca pensei que eu ia conhecer uma pessoa, assim, que eu nunca vi antes. E que ia ser uma pessoa, assim, que ia marcar a nossa vida, né? Assim, de fazer parte mesmo, como se fosse mais um irmão. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? E a gente vai continuar orando pela vida dele, né? Também através da vida de Michael, ele conheceu a Jesus, aceitou Jesus. Então, pra gente, tudo é um propósito de Deus, né? E tem todas as coisas que as pessoas não sabem, assim, né, Márcia? É, que a gente não fala, porque são coisas que a gente vide aqui com ele. Então, ele é um amigo de todas as horas, assim mesmo. Uma pessoa que tem um coração muito bom, muito lindo. Eu até acho, assim, um coração muito ingênuo, muitas das vezes, né? Mas é uma pessoa maravilhosa, assim, que eu sei que Deus vai abençoar muito um dia. E eu tenho certeza que um dia Deus ainda vai trazer ele de volta pra cá. Não sei se pra morar, não sei se pra passear, mas pode ter certeza que a gente também não vai esquecer dele. E um dia a gente vai também visitar ele lá. Ou, quem sabe, né? Deus preparar algo melhor e ele iria morar aqui, como ele sonha, né? Com certeza, que é o sonho dele, né? Porque não é hipocrisia, gente. Às vezes falam assim, ah, que nada que o Rodrigo não vai querer voltar pra morar numa cidadezinha dessa. Ele queria sim, gente. Deus sabe do desejo do coração dele, né? Só que tudo é no tempo de Deus e tudo é do jeito que Deus quer. Não é sempre do jeito que a gente planeja. Mas, se Deus ver que realmente no coração dele é isso que ele deseja um dia, tenho certeza que Deus pode trabalhar sim. E ele pode voltar pra cá sim, né? ou no outro, como sempre. Então é isso. É, gente. Então é isso, né? Não vai ter chororô dessa vez. A gente já chorou, mas tá se segurando, entendeu? Pra não chorar mais. Deixar pro dia. Foi o que eu falei. Vamos deixar logo pro dia, né, Rodrigo? Porque a gente já chorou tanto, né? Agora sim. A gente já chorou tanto, gente. Eu às vezes me pego assim pensando, ai, meu Deus, eu vou embora. Eu não consigo ainda materializar isso, sabe? De eu indo embora daqui. Porque quando a gente vem, quando a gente faz plantas, a gente vem com tudo, né? A gente quer viver isso aqui. Tipo, eu queria muito viver isso daqui. Eu queria muito estar aqui nessa cidade, com essa família maravilhosa. Mas assim, Deus sabe de todas as coisas, né? Então a gente tem que se conformar. E agora os dias que restam aqui, a gente tem que aproveitar da melhor maneira que pode, sabe? Ficar feliz, ficar alegre. Que é isso que a gente vai levar. E assim, e o futuro a Deus pertence. Espero que esse futuro não seja muito distante. Ai, meu Deus. Pra que eu possa voltar pra concretizar esse meu sonho de viver aqui mesmo. De ter uma casa aqui. De conseguir aqui minhas coisas. De projetos que eu converso com o Maicon, com a família toda aqui. Que a gente tem sim ainda alguns projetos. Tem sim. Que em nome de Jesus vai ser executado um dia, né? Vai sim. Eu tenho muita fé em Deus. Que Deus vai abençoar isso. Então se isso está acontecendo agora é porque Deus quis. Com a permissão de Deus eu estou voltando pra minha casa. Mas assim, a vontade do meu coração é que prevalece. Então eu peço pra Deus sim que me traga de volta aqui no momento certo. No momento que Deus achar que deve ser. e eu vou voltar com muita alegria com muito amor no coração pra eu ficar bem claro, né? Que eu gosto muito daqui que eu sou apaixonado por esse lugar e eu sou apaixonado por todos aqui. O Maicon é um irmão pra mim. É mais do que um irmão. Eu não sei nem explicar. Acho que eu não tenho adjetivo pra falar do que a gente construiu junto assim da nossa relação que isso às vezes as pessoas não entendem julgam falam coisas que não é. Vocês não vão entender mesmo porque isso que a gente tem é uma coisa que nem eu sabia que existia. Então eu fico só grato a Deus de novo. Muito agradecido por tudo. Por tudo. Desde o momento que eu conheci o Maicon que a gente começou a se falar. Muita coisa na minha vida melhorou. Muita coisa mudou na minha vida. Então assim e eu sei que daqui pra frente não vai ser diferente. Sabe gente? Mesmo a gente distante a gente vai continuar com o nosso contato. Essa relação que a gente tem tão boa que é. E é isso. Aí assim de vez em quando vocês vão me ver aqui em videochamada falando com todo mundo. eu ainda apareço no canal um pouco aí e pra matar a saudade também um pouquinho, né? E quando tiver férias não é quem sabe você ainda vem pra cá, né gente? Passear. Quem sabe não. Eu venho correndo pra cá. Mas é isso. Igual o Rodrigo falou de verdade. É tudo isso, viu? É tudo isso, viu gente? Porque às vezes a gente vê vídeos assim, né? E pensa que não existe família ou é só porque tá gravando. E assim, ó. A gente não tem pra que mentir, entendeu? A nossa vida é justamente tudo que a gente grava da forma que a gente grava, né? Claro que tem as burburinhos claro que tem as pessoas que mentem que inventam coisa o que a gente mostra simplesmente é o que a gente vive mesmo, entendeu? Mostra a realidade da nossa vida simples humilde mas com muita verdade com muito amor entendeu? Com muita comunhão a gente come junto tudo brinca junto ri junto chora quando tem que chorar junto mas graças a Deus a gente é muito feliz né? Eu agradeço muito a Deus pela minha família agradeço muito a Deus por ter colocado assim o Rodrigo na minha vida porque ele é um amigo e tanto e tanto mesmo que eu desejo a vocês um dia que vocês também tenham um amigo de verdade, gente não um colega mas um amigo entendeu? E independente se for amigo mulher ou amigo homem porque as pessoas não sabem separar essas coisas, sabe? Confunde muito isso de que não existe amigo homem ou existe amigo mulher não tem nada a ver uma coisa com a outra são pessoas né? e tanto homem quanto mulher pode ter amigos do ambos sexos que isso não tem nada a ver gente então isso é uma bobagem que vocês veem aí que eu não respondo certo tipo de comentário justamente por isso porque eu tenho a ciência que nem todo mundo vai conseguir entender certas coisas, né? porque não é uma coisa comum né, Rodrigo? igual a gente tava falando ter amigos, gente hoje em dia é muito raro então se você tiver o seu não dê ouvido porque as pessoas falam e se afaste da pessoa porque já perdi várias amizades também justamente por isso porque se afastou porque deu ouvido ao que pessoas falavam e preferiu perder a amizade do que estar com a pessoa entendeu? então assim eu não me importei e não me importo né com nada dessas coisas porque o importante é o que tá dentro da gente é o nosso coração é o que Deus sabe sobre a gente é o que a gente vive e o mais importante é a nossa verdadeira felicidade entendeu? então eu tô até falando demais assim mesmo porque acaba que na hora a gente fica meio que meio que emocionado mas tudo que eu tô falando é isso mesmo, tá gente? do que eu penso do que eu acho e vai fazer muita saudade mesmo por nosso gosto ele não ia né manhã mãe e pai eu falo a mesma coisa pelo gosto deles não iam né mas gente a gente também o que a gente vai fazer né a gente não é rico fosse rico via o projeto muito ricos viu gente aqui tem muita riqueza muita riqueza de amor de afeto de comunhão de união isso aqui é a maior riqueza que eu já vi na minha vida é aqui que eu encontrei entendeu gente mas como eu tô falando pra vocês isso não é o fim de tudo né Deus pode mudar todas as coisas e se ele voltar um dia que a gente também tem planos eu falei pra vocês que a gente tem planos de colocar um negócio que esse negócio dá em sete chaves né Rodrigo exatamente mas é um projeto muito bom que eu tenho certeza que vai dar super certo né e o futuro né gente a Deus pertence então nosso vídeo vai ficando por aqui tá bom a data já tem também é falta poucos dias né Rodrigo poucos dias falta poucos dias falta menos de 15 dias isso falta menos de 15 dias então assim ai a gente ainda vai gravar junto muita coisa tá gente e é isso vou finalizar porque não tenho mais palavras o vídeo vai ficando por aqui um beijo bem grande de cada coração dá tchau mãe e pai tchau gente Deus abençoa fica da paz de Jesus tchau gente dá tchau Rodrigo beijo gente fiquem com Deus e Márcio tchau gente Deus abençoe vocês também então é isso né gente vou finalizar o vídeo de forma diferente né não é tristeza é emoção e um pouquinho de tristeza eu acho fique com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau